O que você faria com 15 quilos a menos o que você tá pensando? Eu já tô fazendo, leve abenço agora e me ponte como rei Não me leve a mão, não troque de canal O barra de férias da Luciana Me sinto tão esmelto, mas cadê meu remédio? O barra de férias da Luciana Estamos saindo aqui de São Paulo agora, eu e Mozão, a caminho de Minas E quase que a gente não consegue embarcar nessa viagem Não foi culpa nossa Não foi culpa nossa, o Uber sem querer errou o caminho Prolongou mais 20 minutos de trajeto Mas graças a Deus deu tudo certo, estamos aqui A caminho de extrema Minas Gerais E vamos que vamos Eu acabei fazendo a coisa de esquecer o cartão de memória no escritório Então eu vou gravar tudo através da minha câmera mesmo Gente, aqui vem Tchau, tchau, tchau 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 Salve, tchau Tchau, 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 tchau, tchau 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 num lugar desse, quando você vê essas plantas, quando você vê os animaizinhos assim, equilíbrio com a natureza, você percebe que é possível você, com um pedaço de terra, ser feliz, né? E tirar desse pedaço de terra, de repente seu sustento, né? E ser feliz, né? Com pouco. A vida é isso, né? Não precisa de muito pra ser feliz, né? Com pouco a gente consegue ser feliz. E aí às vezes a gente vive naquela ansiedade de conquistar tudo, de, enfim, de vencer na vida e se esquece que a vida, ela é passageira, né? É um momento, é muito breve. Então, a visão que eu tenho assim é de que, poxa, às vezes a gente luta tanto pra ter as coisas e se esquece do presente, né? Do momento. E aí perde o tempo, perde a saúde, perde a disposição, né? Perde a paciência, quando menos percebe, a vida já passou e não tem mais como voltar atrás, né? Então, viva cada momento da sua vida, aproveite cada estalo, porque o mais importante não é a chegada, né? Não é o resultado final das nossas conquistas, né? Mas sim o trajeto, a jornada, né? O caminho pelo qual a gente passou pra chegar até lá. Então, valorizem o caminho, né? E eu tô começando um negócio agora, graças a Deus tá dando super certo, é algo que eu sempre gostei, que eu sempre amei e é algo que eu tenho certeza que vai me trazer pra isso aqui, ó. por ter essa segurança, essa tranquilidade, essa qualidade de vida, né? Isso aqui é qualidade de vida, cara. Isso aqui, enfim, não tem preço, né? Não tem preço. Então, tem tomate também, ó. Ó, os tomatão. É tomate não, besta. Isso aqui é... Isso aqui é o quê? É o quê? É laranja. É laranja. Olha lá, galera. Tá empatado, né? Foi isso aí, galera. Fui que bom. Dá uma forçinha pro Beto lá, que hoje o dia está apenas começando. Já é véspera de Natal. Daqui a pouco não vai pra cozinhar, já vai pra começar a fazer os brin, né? Brin, né? Puleirinho. Galera, olha o tamanho dessa cebolinha, mano. Oi. Gigante, mano. Ó. Isso aqui pra fazer um picadinho, mano, fica muito bom, velho. Meu, sério. Isso aqui é pra fazer um vinagrete, pra jogar no arroz, fazer uma comida. Ah, e agora que eu reparei a hortinha deles aqui, ó. Tem de tudo, rapaz, ó. Tem de tudo. Tem erva citreira ali, ó, que eu já vi. Isso aqui é cebolinha, né? Hortelã ali embaixo. Oi. Oi. Delícia. Que gostoso, cara. Oi. Aqui eu tô aqui, ó. Tô a caráter já, ó. Tô. Tô no esquema aqui. Aqui não pega o sol, né? Tá vendo? O chapéu que eu comprei lá no Jaçanã, lá perto de casa. Isso aí. Só de noite aqui que dá um pouco de medo, galera. Porque é bem escurão, bem breu, mesmo. Falei pro Beto que eu vou comprar o terreno aqui do lado pra ser vizinho dele. Se liga. Olha, terrenão. Ó. É dois mil metros quadrados. Pensa se não dá pra fazer alguma coisa aqui. Que da hora. Que lugar incrível. Que Deus abençoe muito esse lado. Galera, as galinhas tão tudo com medo do lagarto. E tão botando o ovinho aqui, olha só pra vocês verem, ó. Vamos pegar os ovos agora, né? Vamos pegar. Tá quentinho. Saiu do brioco da galinha agora. Acabou de sair. Que nojo. Ó um outro ali, ó. Tem mais um. Deixa um só. Ó. Que gostoso, cara. Agora vamos tomar um café. Vamos fazer uns ovos mexidos. De ovo fresco da galinha. Olha o cheirinho, ó. Cheirinho da coloaca ainda. Então, é isso aí. Ó a galeada. Tô pegando um pouquinho aqui dos ovos de vocês. Depois eu devolvo, tá? Pensou isso aqui, galera, ó? Você abrir a janela do seu quarto e ver logo uma montanha, assim? Olha lá, galera, ó. Galinhazinhas já estão tudo usando lá. As casinhas delas, os galinheiros. Falei viveiro, mãe. Viveiro de galinha? Não é viveiro de galinha. É galinheiro. Né? Da hora. O Thiagão tá ali, ó. Tá pescando. Vamos lá. Bichão. E aí, filhão? E aí, mano? Olha as ideias. Vai logo lançar da vara no bagulho. Vai dar peixe aí, Thiago? Caralho. Não, mas você pegou uns aqui, né? Olha lá. E esse é pescador mesmo, galera. O cara veio pescar. Perguntei, cadê a isca? Não, a isca nós vamos pegar agora. Olha lá. Aí sim, Thiaganes. Olha o bagulho. Olha lá, galera. O que ele tava explicando aqui? Pra achar as minhocas tem que tá mais... Tem que tá mais úmido a terra, né? A terra tem que tá úmida e perto de... vegetais mortos. Pegou? Tá meio mais úmido. Se mexe pra caramba, né? O bicho é brabo mesmo. O bicho é brabo mesmo. O bicho é brabo. A CIDADE NO BRASIL